Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos ao vivo durante o ano de 2015 aqui na TVNBR. O tema de hoje é o programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff abriu o calendário de 2015 do programa Minha Casa Minha Vida no dia 25 de fevereiro na cidade baiana de Feira de Santana. Ali, 920 famílias receberam a tão sonhada casa própria. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff garantiu a continuidade do programa. Nós sempre aperfeiçoamos do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2. A gente melhorou. Em que que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento, está aqui a Miriam me soprando. E do Minha Casa Minha Vida 2 para o Minha Casa Minha Vida 3, nós também vamos melhorar. E aí eu quero falar para vocês, um programa social é uma coisa viva, portanto, tem sempre de sofrer adaptações e melhorias. E o Minha Casa Minha Vida seguiu em frente. Ao completar 100 dias de governo do segundo mandato, a presidenta Dilma Rousseff já havia entregue quase 4 mil moradias. No final de março, somente no município de Capanema, no nordeste do Pará, o programa beneficiou 4.100 pessoas com a entrega de 1.032 apartamentos distribuídos em 129 blocos de dois pavimentos. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma lembrou que o programa tem contribuído para a superação da extrema pobreza no Brasil. Pode ter certeza que o Brasil é muito maior do que esses problemas que nós estamos passando. Agora, uma coisa também vocês podem ter certeza. Nós, o governo federal, não vai descansar um minuto, não vai parar um segundo, não vai ser detido por nada. Nós vamos fazer o Brasil crescer, gerar emprego e manter essa expansão de programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Em julho, a presidenta Dilma Rousseff entregou dois condomínios do Minha Casa Minha Vida em Maricá, região metropolitana do Rio. Foram 2.900 moradias e, mais uma vez, a presidenta Dilma destacou o papel do programa na geração de emprego e renda nos municípios onde os empreendimentos são construídos. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente, além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar, a roda da economia. Porque aí, as pessoas, quando tem trabalho, quando tem renda, vão lá e compram lá no supermercado, lá na loja e aí a roda continua girando. Em agosto, a presidenta Dilma Rousseff desembarcava em São Paulo para entregar mais 1.237 novas casas, desta vez no município de Catanduvas. A cerimônia foi transmitida simultaneamente para outras três cidades paulistas, Araraquara, Araras e Mauá, que também receberam moradias do Minha Casa Minha Vida. Mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas num único dia. Em Catanduvas, pela primeira vez, um residencial foi entregue já com tudo pronto. Cresce, escola, posto de saúde, base policial e infraestrutura para pessoas com deficiência. E todas as casas com aquecimento solar. Em seu discurso, a presidenta enfatizou a importância da creche para o novo bairro. Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças. Vocês olhem, não só em termos da sua construção, das suas salas, do seu berçário, mas também com a ajuda do prefeito, colocando as mesinhas, os bercinhos, colocando todo o equipamento para poder receber as crianças. Em agosto, São Luís, no Maranhão, também recebeu a visita da presidenta Dilma Rousseff. Na capital maranhense, foram entregues 2.020 unidades habitacionais do programa. Houve entrega simultânea em Caxias, também no Maranhão, e nas cidades de Campo Grande e Anastácio, em Mato Grosso do Sul. No total, foram distribuídas 4.467 moradias, beneficiando 17 mil pessoas. Todos os residenciais possuem infraestrutura completa. Pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. As casas, de 45 metros quadrados, têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim! Porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. O dia 9 de dezembro será lembrado pelas 43 mil pessoas beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Num único dia, foram entregues 10.962 residências em oito cidades brasileiras. O evento principal aconteceu em Boa Vista, Roraima, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Lá, ela entregou 2.992 unidades do programa. E, de Boa Vista, a presidenta Dilma acompanhou pelo telão as cerimônias simultâneas nas outras cidades. A presidenta lembrou que o Minha Casa Minha Vida é o mais bem-sucedido programa habitacional da história do país. Milhares de pessoas, assim como vocês, têm recebido a chave da casa própria. E aí, são milhares de pessoas. Pensem bem, quantas famílias foram que deixaram o peso do aluguel de lado? Eu sempre pergunto, você morava onde antes? Então, deixar o peso do aluguel. Por que peso? Porque o aluguel você paga e a casa não é sua. Agora não. Agora você paga e a casa é sua. E você não paga o aluguel que você pagava. Você paga um valor bem menor. A presidenta Dilma destacou que esse feito só foi possível porque o governo subsidiou parte do custo das casas. O governo optou por fazer o Minha Casa Minha Vida, sabendo que no Brasil milhões de pessoas não tinham sua casa própria. E não adiantava, podia tentar de tudo quanto é jeito, que a prestação de uma casa que você fosse comprar, financiada por um banco, não ia caber no seu bolso. Não cabia no bolso de jeito nenhum. Foi vendo isso que o governo percebeu que era hora, mais do que hora, de agir para segurar que milhões de brasileiros tivessem acesso à sua casa própria. Por isso, o que é que nós fizemos? Nós ajudamos as pessoas a comprar a sua casa. O governo entra com uma parte, é uma parte bastante grande. Hoje, nós entramos entre 90% a 95% do valor da casa. A diferença disso, para 100%, vocês pagam em prestações bem menores que os aluguéis que vocês hoje estariam pagando, se não estivessem de posse, como é o caso, e de sua casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões e 600 mil pessoas. Foram mais de 2 milhões e meio de moradias entregues em todo o país. E a promessa da presidenta Dilma Rousseff é a de entregar mais 4 milhões de unidades até o final de 2018. O governo vai se empenhar para fazer o maior Minha Casa Minha Vida. E quando fechar 2018, o Brasil terá muito poucas pessoas sem a sua casa própria. E quero dizer mais, em muitas cidades, hoje falar em uma, eu não tenho cálculo daqui, mas em muitas cidades, para cada 5 casas, uma é Minha Casa Minha Vida. O que mostra a importância desse programa, que beneficia as pessoas mais pobres, aquelas que viviam em condições mais precárias. Eu tenho certeza que o que acontece quando a gente tem a casa própria. Por que é tão importante? Porque eu tenho certeza que aqueles meninos, as crianças que estiveram aqui nesse palco, vão ter uma outra vida vivendo aqui. Aqui vai ter creche, uma creche de qualidade. Aqui vai ter escola. Aqui vai ter quadra. Aqui as crianças vão ter um convívio muito mais seguro. Então, o que nós estamos construindo aqui também, e daí a importância desse programa, não é só para nós adultos, não é só para as mães e os pais, são para eles também. Mas é sobretudo para as crianças e para os jovens, é sobretudo para eles. Eu quero continuar na presidência, primeiro porque fui eleita, mas depois, mas depois porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, nos últimos 500 anos, ninguém no Brasil fez um programa para a casa própria, para a população mais pobre desse país. Você acompanhou a retrospectiva das entregas de residências pelo programa Minha Casa Minha Vida, transmitidas ao vivo durante o ano de 2015, aqui na TV NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Query Obrigado.